Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, espero que esteja tudo muito bem com vocês. Hoje eu preparei o vídeo da modelagem do corte à costura desse coletinho lindo com tecido de alfaiataria. Pra quem quer aprender aí a fazer o queridinho do momento, super tendência, combina com tudo. E você pode fazer também todas as cores, né? Marrom, verde, preto, rosa, branco, que é um luxo! Olhem só! Vou ensinar vocês o passo a passo. A gente vai fazer hoje um que veste MG. Vocês vão ver lá no final do vídeo como esse que a gente fez juntinho aqui vai vestir no meu corpo. Pra vocês entenderem bem como é que funciona a modelagem dele, o caimento no corpo, certo? Então, nós vamos fazer hoje esse que tem o recorte de vestibilidade aqui pro busto, com o bolsinho lindo, frente toda dupla, acabamento de loja. Olhem só! Foi aí o vídeo aí até o final que eu ensino pra vocês tudo. Pra começar, eu peguei aqui um papel, ó. Ele tem 32 de largura e 64 de altura. Deixem essa parte aqui bem retinha do papel e vocês vão dobrar aqui, ó, a margem de costura do centro da costa. Porque esse nosso colete vai ter costura no meio da costa, certo? Então, vocês vão dobrar aqui. Vão fazer aqui uma margem de costura de mais ou menos um centímetro, ó. E já vão salvar essa marcação aqui. Tando salvo essa parte, vocês vão pegar e vão fazer aqui uma marcação com 18 centímetros. Fiz aqui uma marcação com 18, eu já vou marcar aqui onde dá 9. Esse vai ser meu ombro. Vou vir aqui do ladinho, vou descer 1,5 e vou fazer a caidinha desse ombro do meu colete. Caidinha do ombro pronta, eu venho aqui e desço 4,5 centímetros no decote da minha costa. Que esse aqui é o decote da minha costa. Então, eu pego uma reguinha curva, ou faço no olho mesmo, ó. Podem contornar com a reguinha, ou podem contornar assim, ó, no olho, tá? Ou peguem a reguinha de vocês pra ficar aqui uma curvinha assim, ó, mais bonitinha, ó. Tá? Independente como vocês fazerem aqui, é pra descer 4,5. Pode fazer na mão, pode fazer com a reguinha. Aqui a gente fez uma marcação com 9, e aqui nós temos um ombro com 9, certo? Então, agora aqui, ó, nós vamos salvar a largura que a gente quer esse nosso colete. Eu vou fazer a largura desse meu colete aqui com 27,5. Então, eu tenho que respeitar essa largura aqui, ó, de 27,5. Certo? Eu tenho que respeitar essa largura aqui pra ele me vestir bem. Agora, pra fazer a cava da parte da costa, vocês vão pegar aquela reguinha lá que eu dei pra vocês, que tem a marcação PMG. Vocês vão pegar na marcação da G, e vão colocar aqui onde o ombrinho caiu, e aqui na lateral da medida do busto, ó. Tão vendo aqui que tá bem certinho, ó? Aqui a marcação do G, ela tá viradinha, né? Mas, ó, aqui, ó. Esse biquinho aqui é o do G, essa marcação aqui é do G. Vou colocar aqui onde o meu ombro tá caído, ó, a marcaçãozinha do ombro aqui, e lá na lateral. Posso já fazer a minha cava G. Mas, eu quero descer ela mais um pouquinho, por quê? Porque eu quero fazer uma caidinha no ombro. Então, eu vou deixar aqui mais ou menos um centímetro e meio a mais, ó. Tá? Vou deixar mais ou menos um e meio a mais, porque essa parte aqui eu quero que caia lá pra frente do meu decote. Então, a partir daqui que eu vou fazer a minha cava G, ó. Quem não tem essa reguinha, gente, é só me mandar um oi lá no meu WhatsApp, que eu mando o PDF pra vocês imprimir essa reguinha de cava aqui, tá? Pra quem ainda não tem. Agora aqui eu já fiz a minha cava, né? Eu usei a cava G e deixei aqui um centímetro e meio a mais pra mim fazer uma caidinha. A parte de cima da minha costa tá pronta. Agora, eu vou decidir o comprimento desse meu colete. Gente, pra vocês decidirem o comprimento do colete de vocês, você tem que medir de cima do ombro de vocês, até onde bate o cos da calça de vocês, lá. Na cintura, um pouquinho abaixo da cintura. Não vão fazer muito comprido, porque daí o colete fica estranho. Ele é mais curto na parte da costa, esse colete. A parte da frente é mais comprida e a parte de trás é mais curta. Então, vocês vão pegar aqui, ó, ó, eu vou fazer o meu aqui com cinquenta e cinco. Nesse cinquenta e cinco já tem uma margem pra bainha, tá? Já tô deixando aqui, ó, uns dois e meio centímetros pra barra. Então, se eu vou fazer ele com cinquenta e cinco... Ele depois de pronto vai ficar com cinquenta e dois e meio, mais ou menos, né? Ó. Aqui. Eu fiz ele aqui, ó, com cinquenta e cinco. Mas aqui eu ainda vou fazer a minha bainha, ó. Certo? Então, essa margem aqui, ó, vai para a barra. Na parte da costa. Então, meu colete tá pronto. Entre aspas, né? Falta a gente acinturar, fazer os detalhes na parte da costa. Mas a base da costa está pronta. Depois que a gente fazer a frente, a gente vai vir aqui... E vai fazer a pence e vai acinturar esse nosso colete na parte da costa. Né? Depois vocês vão decidir comigo lá se a gente faz a pence. Aqui, né? A pence. Ou se a gente faz a costura. Nessa costa. Então, aquela hora aqui a gente já pode cortar, ó. Cortei a abertura. Corto aqui o meu ombro. Vou cortar aqui a minha cava. Viram como fica fácil fazer cava com a nossa reguinha de cava, gente? Fica muito fácil. Aqui eu deixei bem retinho. Por que eu deixei retinho? Deixei retinho porque depois que a gente tiver a nossa frente... Aí, a gente vai vir aqui e vamos acinturar essa nossa costa. Então, nós temos a nossa costa que veste MG. Aqui, ó. Nós temos a margem de costura. Que a gente vai fazer a união dessa nossa costa. Costa pronta. Agora, eu vou pegar um papel e vamos fazer a nossa frente. Então, gente, pra fazer a nossa frente, vocês vão pegar a costa de vocês. Deixem a costurinha aqui, ó. Da margem de costura da costa salva. Vocês vão fazer um traçado aqui num papel pra ter de base. E vão afastar desse traçado aqui, ó. Uns três centímetros. Esses três centímetros é o transpasse, a margem de costura e o transpasse pros botões lá na frente, certo? Então, vocês vão centralizar o molde de vocês aqui. Agora, aqui pra fazer o ombro da nossa frente, vocês vão fazer como? Vocês vão só contornar a costa? Não, vocês vão dobrar aquele um e meio que a gente deixou a mais pra dentro, assim. E aí, vocês vão desdobrar pra fora aqui, ó. Então, vocês vão salvar o ombro de vocês da frente, ó. Salvei o meu ombro da frente. Olhem ali como ficou, ó. Esse aqui é o meu ombro da frente, certo? Ombro da frente. Aqui, eu tenho a largura da minha costa. Aqui, ó. Eu tenho dois centímetros e meio dobrado pra minha barra da minha costa. Então, eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Só pra mim ter de base, pra mim fazer a minha frente. E vou contornar aqui a lateral também dessa minha costa, ó. Costa contornada. Ombro pronto. Eu posso tirar a minha costa aqui, ó. Vejam que eu marquei com a barra já dobrada, porque a minha frente não vai ter barra, porque ela é toda dupla. E aqui, meu ombro vai ficar com uma caidinha. Vocês conferem aqui, ó. Seu ombro ficou bem na medidinha do ombro da costa de vocês. Ficou bem na medidinha. Reserva a costa e vamos trabalhar na nossa frente agora. Pra trabalhar na nossa frente, vocês vão pegar aqui, ó. Vão trazer o decote lá do ombrinho. Vão fazer um decote aqui, ó. Com vinte e sete centímetros. Marca aqui onde deu vinte e sete, ó. E traz um traçado. Pode ser assim, retinho mesmo. Aí, vocês peguem uma régua curva e façam um contorninho de leve, assim, ó. Ó. Ai, Marília, eu não tenho régua curva. Então, entra um centímetro aqui e faz no olho mesmo, assim, um contorninho de boa aqui no decote. Feito isso, vocês vão marcar aqui na frente. Marília, eu quero colocar cinco botões nessa minha frente. Quero colocar aqui, ó. Um, dois, três, quatro botões. Que já é o suficiente pra um colete, né? Então, vocês vão salvar aqui, ó. Vinte e cinco centímetros e meio. Vinte e cinco e meio. Pra fazer aqui, ó. Os botões, certo? Lembrando que a gente deixou a nossa costa aqui. E deixou essa margem aqui na frente, ó. Nós temos essa margem de três centímetros. Três Cm. A gente colocou a nossa frente, nossa costa. Afastou ela três centímetros do traçado aqui, assim, ó. A gente colocou a nossa costa. Afastou ela três centímetros do primeiro traçado que a gente fez. Pra poder trabalhar a nossa frente. Ok? Então, estamos fazendo a nossa frente aqui. Aí, agora aqui, ó. Eu vou deixar vinte e cinco centímetros e meio aqui de abertura pros meus botões. Ó. Um, dois, três, quatro botões eu vou colocar. Então, aqui deu vinte e cinco centímetros e meio essa abertura aqui pros meus quatro botões. Então, agora a gente vai fazer o bico da nossa frente. Pra fazer o bico da nossa frente, a gente vai aumentar aqui, ó. Aqui eu tenho a medida da minha costa. A gente vai aumentar aqui embaixo seis centímetros. A gente vai alinhar aqui com o ombro, ó. Tô alinhadinha com o meu ombro, a minha fita. E vou fazer uma marcação aqui, ó, onde dá cinco centímetros e meio, ó. Na minha fita aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e meio. Esse vai ser o comprimento do bico da minha frente. Vejam que tá alinhado aqui, ó, com o começo do ombro da minha frente. Então, eu fiz o bico aqui. Agora, eu pego aqui dessa marcação de vinte e cinco e meio e vou fazer o bico da minha frente, ó. Ficou um traçado aqui de dezesseis centímetros. Ó, esse ficou com dezesseis centímetros aqui. Então, eu vou pegar já aqui, ó, e vou puxar desse bico aqui até lá na minha lateral, ó. Lembrando, gente, que esse colete que eu estou fazendo aqui veste até um G, ok? Veste M e G. Então, olhem só. Aqui ficou com vinte e cinco e meio. Aqui ficou com dezesseis. Essa subidinha aqui ficou com dezenove. Aqui é a marcação do comprimento da minha costa. Olhem o biquinho aqui. Aqui eu tenho a lateral da minha costa. E eu vou aumentar um centímetro pra fazer a lateral da minha frente. Então, a minha frente vai ficar aqui, ó, um centímetro maior do que a costa. Minha costa tava aqui. Eu aumentei um centímetro pra minha frente. Por quê? Porque na frente a gente vai fazer uma costura. E essa costura vai precisar ter margem. Então, essa margem vai ser esse um centímetro a mais aqui. Agora, pra fazer a cava desse nosso colete, a gente vai pegar a parte da frente da nossa régua. Lá pra parte da costa, a gente usou a parte da régua de costa e aumentou um centímetro e meio, que é essa margem aqui. Pra fazer a parte da frente, a gente vai só usar a cava G. Lá na margem a mais ali, o que a gente fez, ó. A gente vai encostar o biquinho G aqui. Ó, aqui é a marcação GMP. GMP. Então, eu vou pegar a marcação do G aqui, ó. Bem fácil, gente, ó. Fica muito fácil fazer cava dessa forma aqui, ó. Parte da frente do meu colete também já tá pronta. A cava, o ombro, falta só fazer a costura. Como eu já deixei margem lá, eu já posso cortando, ó. Vou cortar meu ombro. Vou cortar a minha frente. Vou fazer o meu bico. Posso subir aqui, depois a gente emenda a pontinha, se precisar, né? No recorte que a gente vai fazer. Aqui, já tem uma margenzinha a mais de vestibilidade aqui. Ai, Marília, se eu for fazer com pence, eu preciso deixar esse um centímetro a mais aqui na lateral? Pode deixar esse um centímetro a mais antes de você cortar a pence. Aqui. Frente do meu colete inteirinha pronta. Olhem que charme. Eu quero fazer uma pence, Marília. Eu não quero fazer o recorte aqui na frente. Eu quero fazer pence. Simplesmente, aumenta um centímetro aqui e um aqui. E salva a pence aqui. Aí, você pode fazer a frente do colete assim, ó. Pra quem é iniciante, tem dificuldade em fazer. Eu até tenho um aqui, deixa eu achar. Aqui. Ó, eu tenho um colete aqui, ó. De alfaiataria prontinho, ó. Compense que não tenha aquela costura de vestibilidade aqui na frente, né? Aquele recorte, ó. Ela é inteirinha com pence. Lá no final do vídeo, eu vou provar isso daqui pra vocês verem, ó. Ele é inteirinho, ó, gente. A frente inteirinha com biquinho aqui, ó. Tudo bonitinho, charmoso. Fica um luxo no corpo. E não tem o recorte. Posso fazer assim? Pode. Tranquilo. Só aumenta um aqui e um aqui. E daí, então, salva a pence de vocês aqui. E depois, corta aqui a lateral. E aí, faz um encaixe lá com a frente, beleza? Posso, então, deixar assim, Marília, ó. Fazer meu colete assim. Ó, parte da costa vai dobrar lá. Parte da frente vai encaixar aqui. Né? A gente vai encaixar bem direitinho. Ali vai dar uma caidinha de ombro lá. Posso deixar ele assim? Também pode. Mas nós vamos trabalhar essa frente. Como que eu vou trabalhar essa frente? Eu vou pegar aqui, ó. Os dez centímetros aqui da minha cava, ó. E vou fazer uma marcação aqui. Então, eu vou ir até lá embaixo aqui, ó. Pra fazer esse recorte de cava aqui, ó. Pra fazer esse recorte. Então, aqui, a gente vai fazer uma pence de cava aqui, ó. Nós vamos tirar essa parte aqui pra ele ficar assim, ó. Pra vestir. Bem aqui o nosso busto. Olhem só aqui, ó. A gente vai fazer esse recorte aqui. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar aqui e vai fazer a curva aqui, ó. E vamos vir aqui debaixo aqui e vamos acinturar. Por isso que a gente deixou essa margem aqui e também fez a frente maior lá, ó. E vocês vão ir acinturando o molde de vocês pra ele vestir bem aqui o busto, ó. Ó, aqui vai encontrar aqui. Aqui vai encontrar aqui. E ali vai ficar a margem de vestibilidade pro busto de vocês. É muito, gente. Muito, muito, muito gostoso vocês pegarem uma modelagem e ir mudando ela e fazendo ela assim, ó. Depois que vocês conseguirem fazer isso aqui, vocês vão amar fazer modelagem. Ó, dois centímetros, tá, gente? Eu peguei dois centímetros e vim afunilando até aqui na linha do busto. Nessa linha do busto aqui, a gente não tira. No máximo, esse um centímetro que a gente aumentou aqui na lateral. Então, eu tirei dois lá. Tirei dois aqui. Ok? E no meio, eu não tirei nada. Então, agora, com esse meu recorte aqui prontinho assim, eu vou virar aqui e vou fazer um encaixe, ó. Assim, como se eu tivesse costurando, ó. Vocês vão ver que vai faltar aqui, ó. Faltou um centímetro. Então, eu vou pegar um papel e vou emendar aqui pra fazer o encaixe desse meu recorte. Sempre que vocês fizerem esse recorte, assim, acinturando, vai faltar aqui embaixo. Aí, vocês precisam vir aqui e arrumar esse recorte. Aqui, ó, na parte de cima aqui, ó, a gente vai até tirar um centímetro, ó. Parte de cima aqui da cavinha, ó. Nós vamos tirar um seme aqui, ó. Vamos dar uma cavadinha aqui na cava, ó. Aqui, ó. Tirei um seme aqui, ó. Um centímetro. Depois, a gente vai encaixar lá no molde da copa e vai alinhando. Então, eu vou pegar aqui, vou deixar um biquinho ali pra ajudar na costura e vou vir encaixando aqui, ó. Já posso fazer um pique aqui, ó, bem na linha do busto pra ajudar lá na hora da costura. E vem. Deu certinho aqui agora, ó. Aí, eu... Corto. Então, vai dar certinho aqui, ó. Vai ficar assim, ó, esse meu recorte, ó. Ele fica assim, por quê? Porque aqui, ó, ele vai dar margem pro meu busto aqui, gente, ó. E vai vestir maravilhosamente bem e não vai ficar bicuda que a minha cava, ó. A cava não vai ficar assim no corpo de vocês. Ela vai ficar bem linda. Ó, assim. Agora, o que a gente faz? A gente prende aqui, ó, segurando a margem de costura e vamos fazer o encaixe com a nossa costa. Tendo feito daí o encaixe lá com a nossa costa, a gente já pode fazer o forro, que é da parte da frente, que a parte da frente é dupla, né? E vamos cortar e vamos pra costura. Olhem só aqui. E... Essa é a frente do nosso colete. Com o biquinho aqui, ó. Faz esse biquinho, ele sobe aqui e agora nós vamos encaixar com a nossa costa. Vamos encaixar o ombro aqui da nossa costa. Frente com a costa. Ele vai... Vamos dobrar a barra da parte de trás. Olha como vai cair o nosso ombrinho aqui pra frente, ó. Vai ficar mais ou menos um centímetro de caída. Olha aqui, encaixou aqui, ó, nosso molde da frente com a costa. Encaixou aqui, encaixou aqui na lateral. Aqui, ó. Costa e frente. A frente tem que ficar dois centímetros e meio mais curta do que a costa. E agora, Marília, como que eu faço? Isso. Olhem só. Vocês vão vir aqui, ó. Vão marcar aqui, ó. E vão cortar aqui, ó. Vão fazer o bico aqui, ó. Vão diminuir essa partezinha aqui até lá, ó. Aí, vocês alinham aqui, ó. Aqui ficou a margem de costura, né? Que eu vou costurar esses dois aqui junto, ó. Tem a costura aqui da frente com o recorte da lateral da frente. E aqui, ó, tem que dar aqui na lateral, tem que dar certinho com a costa, com a bainha dobrada, certo? Ó, a bainha dobrada e a minha frente. Claro que aqui, depois, aí, tem a costura, certo? Mas, essa parte aqui, ó, que eu vou dobrar pra costura aqui, é a partezinha que eu vou dobrar aqui, pra daí dobrar os meus dois e meio aqui, gente, ó. Vai dar certinho. Então, vocês têm que ir fazendo e analisando as partezinhas que vocês vão dobrar, né? Ó, vou dobrar dois e meio, mas eu preciso dobrar uma margenzinha antes de dobrar o dois e meio. E aqui na minha frente, vai ser duplo? Vai. Mas, eu preciso dobrar aqui, porque tem a costura aqui também, né? Então, já que tem a costura aqui também, eu também preciso deixar uma margenzinha. Então, ficou assim, ó. Frente, costa. Minha nossa frente é mais comprida, porque a nossa costa vai ser dobrada lá e ficou, assim, com o biquinho mais comprida. Na parte da costa, a gente vai deixar a costa, assim, inteira, Marília, sem nada. Lembram que eu falei pra vocês que depois que a gente fizesse a frente, a gente ia cinturar a costa? Aqui na parte da costa, a gente vai fazer uma pence aqui, ó, lá na hora da costura mesmo, ó. Pode ser até mais aqui, ó. Ó, mais alinhado lá com o centro do ombro, ó. Tão vendo o ombro? Mais alinhado com o centro do ombro. A gente vai fazer uma pence cada lado, ó. Tirando quase nada aqui embaixo. Quase nada aqui. E tirando mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio aqui e morre tirando nada aqui. Essa vai ser a nossa costa, certo? Costa vai ser pences e com costura no meio. Tem uma caidinha de mais ou menos um centímetro aqui depois de pronta. A gente deixou um e meio, mas vai ficar mais ou menos um centímetro. Nossa frente linda, maravilhosa. Agora, como que a gente vai fazer os forros? Posso tirar aqui, ó, já. Ó, aqui vai ficar assim, ó, gente, ó. Pence. Nós vamos marcar mais ou menos no centro, ó. E vamos fazer a pence daqui pra baixo, ó. Lá na reta daí nós vamos fazer essa pence aqui, ó. Aqui. Pra vocês entenderem o que eu tô falando, o que a gente vai fazer lá na reta, tá? Ó, espero que vocês tenham conseguido me entender bem direitinho. Essa aqui vai ser a pence da parte da costa. Daí a gente vai fazer a barra, ele vai ficar cinturadinho aqui, vestindo muito bem lá em cima. E a parte da frente agora a gente vai... Eu vou mostrar pra vocês aqui como que vocês vão fazer, ó. Essa parte aqui, vocês vão cortar ela quatro vezes. Essa daqui, quatro vezes. Essa da costa, duas vezes. Gente, esse coletinho é um coletinho de botique. Todo embutidinho, todo bem acabadinho. Então, se vocês querem fazer pra venda, façam uma cinta à frente toda dupla, bem arrumadinho, que fica um charme. E se vocês quiserem fazer só pra vocês e querem fazer com a frente mais fácil, deixem a frente inteirinha, assim, ó. Que também fica um doce com a frente inteira. E a parte da costa, olha aqui, ó. Costura no meio da costa e a pence. Até uma altura só, certo? Esse aqui é mais curtinho do que esse que eu estou fazendo aqui pra vocês. Mas eu vou colocar no corpo depois pra vocês verem como fica. Ó, a pence e a costura e o acabamento. Todo embutidinho, olha que luxo. Agora vamos fazer os acabamentos. Pro acabamento da frente é só cortar quatro vezes desse. Duas pra um lado, duas pro outro, duas pra um lado e duas pro outro. A parte da costa... Pra fazer o acabamento da parte da costa, vocês vão pegar um papel, vão dobrar. Vão vir aqui, vão colocar a costa de vocês assim, ó. Salvando uns quatro dedos aqui, ó. Encosta lá na dobra do tecido. Com a margem dobrada, tá? Porque o forro não vai ter costura. Só o corpo. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vocês vão ver como fica bem fácil pra costurar esse colete. Aqui. 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 E aqui. Fiz esse contorno. Esse aqui é o forro. O acabamento costa. Certo? Certo? Ai, Marília, eu tenho pouco tecido. Posso fazer essa parte da costa menor? Pode fazer ela curvada aqui. Eu vou dar uma curvadinha nela aqui pra vocês verem. Ó. Pra ela não ficar assim reta, vocês podem vir aqui no meio assim e fazer assim, ó. Dar uma bolhada nela aqui, ó. Ou pode deixar assim retinha também, ó. Não tem problema. Mas eu acho ela bem bonita assim, ó. Ó. Essa daqui é a parte que vai ficar de acabamento aqui na costa, ó. Por dentro. Ai, quem olhar, vai tá a etiquetinha aqui. Todo duplinho. E essa costurinha aparecendo só aqui embaixo. Ai, vocês façam um contorninho aqui do decote. Ó, se tá bem certinho. Bem bonitinho. Tira esse duplinho ali. Ó, vão alinhando bem os cantinhos. Então, eu tenho costa. O forrinho aqui, a gente vai cortar ele só uma vez. Temos a nossa frente, que a gente vai cortar quatro vezes. E temos a lateral da nossa frente, que nós vamos cortar quatro vezes. O que falta aqui nesse nosso colete? O bolso. Pra fazer o bolso, vocês podem cortar assim, ó. Uma tirinha de... Vocês podem cortar um papelzinho de nove por quatorze. E só costurar ele assim e colocar ele aqui como uma lapelinha, assim. No bolsinho de vocês. Ou vocês podem fazer um gabarito desse bolso aqui. Eu vou fazer com esse bolso aqui, ó. Que eu acho muito maravilhoso e chique. Não é um bolso, é falso, né? Mas é a abertura do bolso social. Então, o que que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um papelzinho, assim, né? De um molde com seis... Deixa eu ir anotando aqui pra vocês. É seis por quatorze. Quatorze. Vão precisar de outro com quatorze por dezoito. Dezoito assim, quatorze assim, quatorze assim e seis assim. Dois papeizinhos assim. E um gabarito. Dobrem e passem durex e deixem ele assim mais durinho. Que lá na hora da costura, vocês vão ver como isso aqui é bem importante. Então, tudo pronto. A nossa modelagem tá certinha, tá ok. Lá eu vou ensinar pra vocês qual é a medida que vocês vão colocar aqui, ó. A altura desse bolsinho. Nós vamos também forrar os botões, né? Vamos fazer quatro botões forradinhos. Agora, nós vamos talhar pra daí ir pra costura. Aqui, pessoal, antes da gente ir pra costura, eu quero mostrar pra vocês. Ó, a gente conferiu o nosso bolsinho. Temos a nossa costa, a nossa frente, o nosso costa e o nosso forrinho da costa. Com a margem aqui, margem da barra. Recorte da frente e a nossa frente. Aí, Marília, eu tenho bastante cintura. Eu quero acinturar mais esse meu colete aqui. Pode acinturar mais. A cintura, depois faz o encaixe aqui, ó. Ele tem que dar certinho aqui pra fazer o biquinho aqui e não faltar tecido aqui embaixo depois. Certo? Tem que dar certinho aqui. Façam que nem eu fiz. Depois você emenda um pedacinho aqui, faz a medidinha lá e dá certinho. O que eu quero mostrar pra vocês aqui, antes da gente ir lá cortar pra costurar, é aqui, ó. A medida que ficou aqui, ó. Ficou com trinta e um e meio na medida do busto. Beleza? Por que trinta e um e meio? Eu tenho um limite de margem que é vinte e sete e meio, que é a medida que eu preciso pra um busto que veste até um e nove, até no máximo um e dez. Vinte e sete e meio. Olhem a margem que eu tenho aqui, margem de costura. Imagem pro transpasse do botão aqui na frente, ó. Essa parte que vocês tem que cuidar pro colete de vocês não apertá-la no peito, ok? Aqui embaixo, a cintura é opcional. Vocês podem cinturar bastante na parte da costa. Podem tirar aqui na parte da costa, que ele vai puxar lá o colete pra trás, ó. E a parte da frente pode ficar assim, mais quadradinha, mais certinha. Só façam o contorno aqui pro peito, ó. Que é essa margem de vestibilidade aqui pro peito, ó. Né? Fazer essa curvinha aqui, onde vai vestir bem o peito de vocês. E já vai dar uma sentada aqui na cava, uma corrigida aqui na cava. E vai vestir bem aqui o busto. Então, quando vocês fizerem o colete de vocês, vocês têm a parte da costa. Eu tenho a costa aqui com vinte e sete e meio. Né? Que é um quarto da medida do meu busto. A frente sempre tem que ser maior, porque tem o transpasse do botão e tem o busto aqui na frente. Então, ele vai vestir bem melhor quando a frente for maior, tá? Não façam o colete com a costa e a frente na mesma medidinha, porque não vai vestir muito bem. Certo? Agora sim, vamos cortar e vamos costurar. Aqui, pessoal, ó. Eu distribui o meu molde aqui pra mostrar pra vocês a quantia de tecido que vocês vão precisar pra estar fazendo esse colete. Eu vou precisar aqui de um metro e cinco. Eu vou costurar esse terracota aqui, esse marrom, pra vocês verem. Mas eu coloquei em cima do rosa aqui, que é o mesmo tecido, tem a mesma largura, pra vocês terem uma noção como distribuir o molde de vocês e como cortar. Claro que, ai, Marília, eu não consigo fazer o molde, quer comprar o molde do coletinho? É só me chamar no WhatsApp ali que eu faço o envio do molde do colete. Eu vendo o molde, essa modelagem feita por mim do coletinho, se vocês quiserem, beleza? Mas se vocês conseguirem fazer aí, seguindo o passo a passo, é dessa forma aqui que vocês vão distribuir no molde, ó. Vão colocar a costa ali, que são duas. O forrinho da costa, que é um só, aí a gente aproveita a dobra do tecido. Eu tenho um metro e quatro por um e meio de largura pra dar certinho assim, beleza? Aqui, ó, o recortezinho pro bolso, mais um recorte de quatorze pro dezoito pro bolso, que são dois aqui, são dois aqui. A minha frente, que são quatro, ó, um parzinho lá e um parzinho aqui. O tecido, gente, aqui tá dobrado, ó. Ele tem um metro e meio de largura e tá dobrado, certo? Então, eu vou tirar dois par de frente e dois par de recorte da lateral, ó. Dois desse. E essa daqui é a montagem, a distribuição que vocês vão fazer pro molde de vocês em cima do tecido, ok? O nosso colete, a costura do nosso colete. Por onde que a gente começa? Agulha fina, gente, esse tecido é um tecido de alfaiataria, é um tecido muito gostoso, mas ele também é delicado. Testando o ponto, tem que tá bem alinhadinho, bem flexível aqui, ó, não pode estourar quando a gente dá essa puxadinha aqui no tecido. A gente vai deixar o ponto em 3.3, mais miudinho. E o fio mais parecido possível que você tem aí da peça, certo? Agulha 75. Por onde eu comecei? Eu já peguei aqui, ou recorte, o forro da minha costa e fiz uma limpeza nele aqui embaixo, ó. Passei lá na interlock. Pode ser só na over? Pode. De marília eu não tenho, nem over, nem interlock. Você pode fazer uma bainha aqui, ó. Bem bonitinha assim, pra fazer o acabamento aqui também. Aí, reserva. Aí, vamos pegar a nossa costa, ó, que é aberta. Já fiz uma limpeza também. A gente vai fazer a costura aqui, onde a gente deixou aquela margem aqui, ó. Vamos fazer uma costura fechando essa nossa costa. Fechando bem certinho aqui os ombros, ó. Tudo bem alinhadinho, bonitinho. Arremata no começo. E fecha a tela embaixo. Depois de fechadinho, essa parte aqui vai pro ferro. Lá no ferro, a gente vai abrir isso aqui e vai passar e frisar bem essa costura abertinha, assim, ó. Pronto essa parte aqui, a gente já pode começar a mexer na nossa frente. As partes dos bolsos, do bolso, a gente reserva. Também tenho reservado as rodelinhas aqui pra fazer o botão forradinho. A gente já vai partir para nossas frentes. Nós vamos fazer um par... De frente pra colocar lá junto com a nossa costa. Então, a gente vai fazer um par desse daqui pro avesso e um outro par desse pro direito. Então, a gente vai pegar a parte da frente e uma lateral. E vamos unir e vamos encontrar aqui, ó, pique com pique bem direitinho, ó. Vamos começar a fechar aqui. Arremata. Vem, encontra o pique aqui. Ó, pique com pique. Então, faz a curvinha. Então, traz até aqui embaixo, ó. Prontinho. Vai ficar assim, certo? Aí, pronto aqui. Precisa fazer limpeza aqui, Marília? Não precisa, a gente só vai ir lá no ferro e vai abrir essa costurinha e vai frisar ela assim, ó. Dependendo do tecido que vocês forem usar, não pode passar. Mas, esse aqui pode. Tem alguns que você só pode passar com um paninho úmido em cima. Aí, você coloca um paninho úmido em cima e vai passando aqui pra ficar bem bonita essa costura aqui. Faz esse ladinho e faz esse outro ladinho aqui, ó. Esse outro parzinho. E agora, Marília, por onde eu começo? Começa por aqui também. Só que coloca na máquina assim, ó. Se você não conseguir colocar na máquina assim, você alfineta todinha essa parte, que a gente precisa encaixar ali o pique bem certinho, ó. Você alfineta e daí começa aqui por baixo, certo? Se não, você faz que nem eu tô fazendo aqui, ó. Pelo outro ladinho. Até o final. Assim. E então, vamos lá passar essa parte aqui. Antes de ir lá passar, a gente pode unir essa parte aqui com a nossa costa. Essa parte que a gente vai unir com a nossa costa é a parte do nosso direito. É a parte onde a gente vai colocar o bolso depois. Ó. Aqui no ombro, vou fazer a minha costura e também vou lá no ferro abrir ela aqui, ó. Vou passar também. Então, pra fazer essas peças, assim, com esses tecidos de alfaiataria, bem esquematizadinho, bem bonitinho, ó. A gente precisa do ferro, tá, gente? Vou mostrar pra vocês lá no ferro depois, ó. Aí, a gente abre aqui, ó. E passa, frisa bem essa costurinha ali. Então, essa parte aqui já está pronta pra ir pro ferro. Que é a parte do direito. Agora, a gente vai pegar pra outro ladinho aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Vou colocar as laterais aqui. Aqui a lateral, ó. Aqui. Agora, a gente pega a parte do forro da nossa costa. E vamos colocar essa outra frente nossa aqui, ó. Assim. Vamos fazer a costura aqui. Na mesma largura da costura que a gente fez aqui, ó. Unindo a costa do corpo com a frente, ó. Mesma largura. A gente fez uma costurinha de mais ou menos um centímetro aqui, eu fiz. Costurinha mais larguinha. Aqui. Aqui. Então, vai ficar assim, ó. O forro da costa. O forro da costa com a frente. E vai pra forro. E a nossa costa. Aqui a nossa costa, que a gente já uniu, ó. Fez a limpeza e uniu. Com duas frentes. Agora, a gente vai lá pro ferro, frisar todas essas costuras que a gente fez. Aqui, gente, no ferro, ó. Vocês vão pegar as costurinhas que a gente fez assim, ó. E vão vir com o ferro aqui, ó. Vocês cuidem, né? Do tecido que vocês estão fazendo. Pra ver se o tecido pode passar o ferro, né? Não vão colocar o ferro lá num tecido que não pode passar, né? Então, vocês vão frisar essa costurinha assim, ó. Pra ela ficar assim, ó. Bem assentadinha. Aí, vem aqui no ombro. Aqui onde a gente fez a costura também, ó. Abre ela. E frisa. Tá passadinho, frisadinho, ó. Do direito fica bem lisinho. Se o de vocês não ficar bonito assim, lisinho, o que vocês podem fazer? Vocês podem virar as duas costuras pra um lado. E passar um pês-ponto aqui por cima, ó. Podem passar uma costurinha aqui por cima, lá até embaixo, que também fica bonito, tá? Porque tem alguns tecidos que não frisam. Por mais que a gente faça, né? E faz bem certinho e passa, ela não frisa. Até vou passar aqui na parte do forro, eu vou passar a costurinha pra mostrar pra vocês. Ó. Aí, vocês arrumam aqui as duas costurinhas pra um lado. E vão vir passando um pês-pontinho... Bem na beiradinha ali... Pra fazer o acabamento aqui do coletinho de vocês, ó. Ó, aí vai ficar assim, ó. Essa costurinha aqui vai segurar os dois pro mesmo ladinho aqui do avesso, certo? Aí, se você fizer em uma parte, você vai fazer na outra parte também. Deixa eu tirar o arremate aqui do começo, ó. E faz essa costurinha bem delicadinha, puxando as duas costurinhas pro mesmo lado. Sempre pro lado do recorte, certo? Ó, tô fazendo ela aqui, ó, tombando pro lado do recorte. Ajeita bem e faz até o finalzinho. Ó, com a costurinha ele fica bem alinhadinho, ó. Se vocês não conseguirem alinhar ele com o ferro. Aqui no ombro, como é um pedaço pequenininho, não tem curva, não precisa. Façam daí só no recorte da frente. Aqui, vamos fazer o nosso bolso. Como que nós vamos fazer esse bolso? A gente vai conferir aqui, ó, se tá bem certinho a medidinha aqui... Da nossa pontinha. Tá bem alinhadinho aqui, aqui. Tá tudo bem certinho? Então, nós vamos decidir aqui... Se tiver biquinho aqui, ó, você tira. Ali, ó, tem um biquinho, ó. A gente tira fora e deixa bem certinho alinhadinho aqui... Pro bolso não ficar de um lado mais pra cima do que do outro. Então, vamos arrumar aqui. Nós vamos colocar esse nosso bolsinho... Doze centímetros acima do bico aqui, ó. Esse nosso gabarito, vocês usam o gabarito assim, ó, pra ter uma noção de onde vocês querem esse bolsinho. Pra mim, doze centímetros acima do bico já é o suficiente. Se eu colocar ele muito acima, vai ficar estranho. Se eu colocar ele muito abaixo, também vai ficar estranho. Então, aqui, ó. Doze centímetros é uma altura ótima. Então, vocês vão marcar aqui, ó, com doze centímetros. E como que eu coloco, Marília? Eu centralizo na costura sempre mais pra lateral. Como aqui eu tenho um espaço maior aqui na frente e um espaço menor aqui na lateral... Eu vou deixar ele aqui, ó, meio a meio aqui na minha costura, ó. Aqui já vai ficar ótimo, beleza? Então, aqui é a marcação... Onde eu vou começar a fazer o meu bolso. Então, eu marquei aquele lado, a frente daquele lado. Vou marcar a minha frente desse lado aqui também, ó, vou vir aqui no biquinho. Já conferi os dois bicos se eles estão certinhos. Ó. Marquei doze centímetros do bico e vou fazer aqui a marcação onde vou começar o meu bolso. Beleza. Agora, eu vou pegar esses dois pedacinhos aqui que a gente fez de seis por quatorze... E nós vamos colocar o nosso gabarito de um e meio por onze e meio bem no centro, ó. Bem no centro dele. E vamos contornar. Pode ser de giz, pode ser com caneta. Essa costurinha aqui é o tamanho da abertura que vocês vão fazer, ó. Ai, Marília, mas é um bicho de sete cabeças, gente. Não é um bicho de sete cabeças. É bem bom de fazer. É só prestar bastante atenção nas medidas aqui, ó, que fica bem certinho. Ó. Cortei, eu marquei ali. Marquei aqui. Então, esse meu gabarito serve pra isso aqui, ó. Pra fazer as medidinhas pro nosso bolso. Essas duas partes aqui, a gente vai fazer o acabamento interno depois. Essa aqui, que eu cortei com dez por quatorze, seria pra fazer isso daqui, ó. Se vocês não quiserem fazer esse bolso aqui, vocês vão fazer assim, ó. Vão pegar esse pedacinho aqui. De dez, não, de nove por quatorze, né, que a gente fez lá. Vão fazer uma lapelinha assim, ó. Aí, como que vocês vão fazer isso? Vocês vão medir lá. Vão colocar ela aqui assim. Vão costurar aqui e depois vão virar assim, ó. Vira assim. E faz uma costurinha aqui e a outra aqui. Então, deixa essa partezinha aqui de acabamentinho no bolso de vocês, ó. Fica bonitinho também? Fica? É mais fácil? É mais fácil, só que fica mais simples. Do que fazer esse bolso aqui que eu vou fazer embutidinho pra ensinar vocês, ó. A lapelinha fica assim, vocês costuram ela assim, ó, viradinha pra baixo, na marcação que vocês fizeram. E depois, vocês vão virar ela pra cima, ó. Assim. Pra ela ficar assim aqui na frente do coletinho de vocês, ó. Certo? Vai ficar aqui. Espero que vocês tenham entendido, gente. Se vocês quiserem fazer ele mais simples, podem fazer assim, só colar a pelinha. Agora, pra fazer aqui, ó. Eu tenho a marcação pura que eu quero. Então, eu vou pegar aqui, ó. E vou colocar essa minha... Esse risquinho aqui, que começou o meu gabarito. Ó, aqui tá meu gabarito, certo? Eu vou colocar ele alinhado com aquela costura ali, ó. Do recorte. Então, tá bem no meio, ó. Tá bem no centro da minha costura que vem lá de cima. Posso até fazer uma marcação aqui no centro, ó. Ó, marcação do centro alinhado com a costura lá. Então, eu vou levantar aqui e vou olhar se essa costura aqui tá batendo com essa costura aqui da altura, ó. Essa costura de baixo tem que encaixar com a costura de baixo ali. Encaixou? Tá bem retinho? Ó, minha frente tá retinha. Tá bem retinho? Então, eu vou alfinetar aqui, ó. Prender esse meu tecidinho aqui. Esse meu tecidinho aqui vai ser a bordinha da abertura do meu bolso. Feito esse ladinho. Gente, nessa horário, nessa hora aqui, ó. Vocês tem que caprichar bastante, tá? Ó, dobra aqui no meio. Vou fazer a marcação aqui, ó. Pra alinhar com a costura igual eu fiz ali. Vou vir aqui do outro ladinho, ó. Alinhei com a costura lá, alinhei com a costura aqui. Vou olhar a minha costura aqui embaixo, ó. Tá encaixando com aquela costura ali? Ó. Ai, Marília, esse bolso é muito complicado. Achei muito difícil. Não é difícil, gente. É só porque a gente tem que fazer isso aqui, ó. Ó. E olhar se ele está bem alinhado. Se os dois ladinhos estão bem certinhos. Por quê? Porque quando a pessoa colocar no corpo, ela não vai querer que um bolso esteja mais pra cima, outro mais pra baixo. Ou um esteja bem retinho e outro torto, né? Ó. Eles estão centralizados na costura do meu recorte. Fiz uma medidinha lá. Fiz a contorno com o meu gabarito aqui. Pronto aqui. Pronto ali. Eu posso agora fazer a casinha do meu bolso. Como casinha do bolso, Marília? Agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. Ó. Eu vou vir fazendo uma costurinha por dentro da marcação de giz que eu fiz, ó. Ó. Por dentro da marcação de giz. Vai ficar um contorninho de um e meio por onze e meio, bem certinho, na medida do meu gabarito. Aí, eu encontro a costurinha lá, ó. Faço o cantinho bem bonitinho, ó. Pronto. A minha casinha aqui tá pronta. Agora, eu vou fazer do outro lado e sai. Prontinho. Feito esse quadradinho, a gente pode abrir. Gente, eu estou fazendo o bolso, colocando isso aqui do lado do direito, ó. Tô com o direito pra cima, tá? Então, agora, eu vou abrir. Na hora de abrir, a gente tem que abrir bem o cantinho aqui, ó. Bem abertinho até encostar na costura, ó. Encostou, cortou. Coisa pra não cortar o fio, né? Que se você cortar o fio, você vai ter que fazer de novo ali. Tem que fazer a costurinha de novo. Daí, se você cortar o fio, tá? Ó. Bem na pontinha. Aqui, bem na pontinha. Quando prontinho aqui, feita a casinha, bem bonitinha, olha como é que tá do avesso. Vocês vão vir aqui do avesso, vão puxar pra cá, ó. Assim. E vão passar uma costura prendendo aqui no avesso, ó. Essa beiradinha aqui da costura, ó. Vão fazer um pês-pontinho aqui, prendendo essa partezinha pro avesso. E vão contornar todo o quadradinho. Faz os cantinhos aqui, ó, bem certinho. Olhem só, vou virar pra fora aqui, ó, esse tecidinho, ó. Pra fora não, pro avesso, né? Que a gente prendeu o tecidinho lá do direito, né? Agora, eu virei ele pro avesso aqui. Ó, lá tá o direito da minha peça, ó. Aqui tá a rebarbinha do tecidinho que eu prendi aqui, ó. Eu estou só prendendo ele aqui, ó. Não dá pra não fazer preguinha. Vai trazendo ele aqui. E pronto. Olhem o que eu fiz aqui, ó. Meu tecidinho tava assim, agora eu virei ele pra lá e pês-pontei, ó. Fiz uma costurinha em cima do tecidinho, prendendo ele aqui, ó. E agora, fica muito mais fácil pra mim virar isso aqui, ó. Olhem só como fica fácil pra mim virar o bolsinho. Deixa eu limpar esse giz aqui pra não confundir vocês. Ó. Agora, eu viro isso aqui lá pra dentro, ó. Esse meu pês-pontinho vai segurar esse meu tecidinho lá pra dentro, ó. Certo? Aqui, coloco um alfinetezinho aqui pra me ajudar. E coloco mais um aqui pra me ajudar a segurar. Olhem a casinha do nosso bolsinho aqui, prontinha, maravilhosa. Olhem só. Agora, a gente pega aquele outro tecidinho que tinha o quanto? Dezesseis, o dezoito por quatorze. Deixa eu ver aqui, acho que é dezoito. É, dezoito, ó. Tem dezoito por quatorze. A gente vai pegar esse tecidinho e vai fazer uma barrinha aqui, ó. Não precisa limpeza nem nada. Fez essa barrinha aqui, a gente vai vir com essa barrinha aqui e vai colocá-la aqui, ó. Aqui. Olhem só o nosso bolsinho aqui, que é charme. Olha só aqui. E então, a gente vai fazer a costurinha aqui, ó, na lateral. Vocês olhem se tá alinhadinho aqui embaixo, ó. Tá bem em cima, bem certinho aqui e aqui, ó. Tá certinho. Vocês vão deixar ele bem alinhadinho aqui, ó. Porque é o bolsinho que vai ficar aqui dentro, ó. Então, ele não pode ficar nem menor, nem maior. E vai vir contornando ao redor do nosso quadradinho. Olhem só. Pode tirar esse alfinete daqui e vai vir fazendo aqui o bolsinho, ó. Bem retinho aqui, gente, ó. Olha que bonitinho, ó. Ai, Marília, muito devagar, muito ruim, gente. Não é. Eu tô fazendo aqui devagarinho pra mostrar pra vocês o passo a passo bem certinho. Mas depois que vocês conseguirem fazer... Um... Deixa eu tirar o arremate. Tirem o arremate da máquina, ó. Saí. Agora, o que aconteceu? Vai ficar assim, aberto? Não pode. Por isso que esse tecidinho é mais comprido. Agora, vocês vão pegar ele aqui, ó. E vão dobrar ele até lá em cima, ó. Olhem aqui, ó, o que eu fiz. Ó. Eu vou dobrar ele aqui até ele encaixar aqui em cima aqui com esse tecidinho, ó. Pra fechar o meu bolsinho lá. Pra quando essa rebarbinha do meu bolsinho abrir aqui e ter um tecidinho lá embaixo, certo? Olha só. Ai, Marília, então, se eu quiser fazer um bolso, é assim que se faz, ó. Vai ficar um bolsinho aqui, ó. Bem curtinho, ó. Eu vou deixar aberto aqui embaixo pra vocês verem como dá pra fazer um bolsinho também. Agora, aqui... Coloquei lá, desdobrei, vou até fazer de novo, ó. Prendi aqui, certo? Agora, eu vou dobrar e vou prender aqui em cima, ó. Pra fechar esse meu bolsinho. Se fosse pra mim fazer um bolso mais comprido, era só fazer essa faixa aqui, ó. Em vez de fazer ela com dezoito, fazer com vinte e cinco, trinta, pra poder dobrar aqui e ficar um bolso mais fundo, certo? Então, eu vou virar aqui, ó, prender aqui e vou lá em cima do direito pra espontá-la por cima do meu bolsinho. E vai tá fechado o meu bolso, ó. Agora, eu vou fechar a casinha. Eu fiz a costura aqui, ali e aqui. Antes de dobrar o tecidinho lá embaixo. Agora, eu fui lá, dobrei o tecidinho lá embaixo pra fazer o acabamento, ó. Dobrei o tecidinho lá embaixo pra fazer o acabamento e vou vir aqui continuar a costura, ó. Fiz um arrematezinho ali do ladinho. Aqui, ó. Fiz um arrematezinho lá e continuo aqui ao redor da minha casinha, ó. Estou prendendo o tecidinho lá embaixo agora, ó. E venho aqui nesse cantinho e fecho o meu quadradinho. Posso fechar o quadradinho, ó. Se eu passar uma costura aqui embaixo agora, eu vou fechar meu bolso. Não vai ficar o bolso, tá? Não vai ficar esse bolsinho. Se eu passar mais uma costura aqui prendendo isso aqui, como eu vou deixar assim, vai ficar um mini bolsinho. Agora, vocês já sabem fazer o bolso também. Então, essa parte aqui pronta, eu venho aqui e vou fechar aqui a lateral do meu bolso, ó. Tá vendo aqui? Ah, é um bolso mais fundo? Vai ficar uma parte maior, vou fechar. É um bolso mais rasinho? Vai ficar só esse pedacinho aqui pra fechar, ó. Aqui desse lado e agora desse lado, ó. Pronto. Aí, se você quiser ir lá fazer uma limpeza aqui em cima, uma limpeza aqui, pode. Eu não vou fazer porque isso aqui vai ficar ali dentro do meu... Da minha frente dupla. Vou só tirar esse excesso aqui, ó. Essa tirinha de tecido aqui, ó. Deixa assim, ó, menorzinha essa sobrinha de tecido aqui dentro pra não ficar muito grosso. Pronto, gente. Olha, do avesso. Isso aqui vai ficar lá dentro, né? Porque são duas frentes. A frente é dupla. Se não fosse, daí eu ia passar a limpeza aqui todinha pra ficar esse bolsinho mais bonito. Então, olhem aqui, ó. O bolsinho do nosso colete super charmoso, lindo da vida. Maravilhoso, né? Agora, o que a gente faz... Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Igualzinho eu fiz desse lado aqui. Aqui, pessoal, ó. Nossa parte de fora pronta com nossos bolsinhos. Nossa costa. Eu coloquei uns clipes aqui aonde a gente vai fazer a pence pra cinturar a parte da costa. Mas nós vamos fazer por último, aquilo ali antes de fazer a barra. A gente vai pegar aquele recorte do forro, que é mais curto, da parte da costa, que tem frente também. E vamos colocar aqui assim, ó. Direito com direito. Ó. Direito com direito. Onde que a gente começa essa costura pra fechar esse colete? Nós vamos fazer primeiro o decote, tá? Por quê? Porque na parte do decote eu quero fazer um pês-ponto. Pra ele ficar bem alinhadinho. E se eu fechar ele diretaço todo, daí eu não consigo fazer esse pês-ponto, né? Então, a gente vai alfinetar aqui, ó. Ombro com ombro. Assim. E eu vou começar a fazer uma costura aqui, ó. Bem no biquinho do decote da minha frente, ó. Vou começar a fazer uma costura aqui e vou fazer ao redor desse decote todo. Opa. Vou começar aqui a costura, ó, nesse decote e vou passar ao redor. Pode fazer uma costurinha larga aqui, tá? Quanto mais larguinha, mais assentadinho vai ficar. E a gente deixou margem aqui pra fazer essa costura de mais ou menos um centímetro. Pode fazer de um CM que vai ficar bom. Ó, aqui no ombro, ó. Bem certinha duas costuras do ombro. Da parte de baixo e da parte de cima. Então, você cuida bastante aqui na hora de fazer a curvinha, ó. Pra deixar bem alinhadinha essas duas costuras. E faz a curvinha do decote e costa aqui, ó. Deixando a costura da costa, assim, abertinha, ó. Lembram que a gente foi lá no ferro e frisou ela pra ela ficar abertinha? Então, deixem ela abertinha, tá? E passem essa costurinha aqui. Alinhem o ombro do outro ladinho aqui também, ó. E desce o decote do outro lado aqui do nosso colete. Levando uma costura da mesma largurinha dos dois lados. Pronto. Feita essa costura, eu vou fazer uns piques. Uns dois no decote. Uns três no recorte da costa aqui, ó. No decote costa, que é mais redondo, né? E uns dois aqui nessa frente. Agora, feito isso, eu vou abrir aqui, ó. E vou fazer um pês-pontinho do lado do forro, ó. Aqui a parte que tem o bolso e aqui a parte que não tem. Então, eu vou tombar essa costura pro lado que não tem bolso. Aqui, ó, pro lado do avesso. E vou fazer um pês-pontinho aqui. Até aumentei um pouquinho o ponto. Coloquei lá no três ponto seis. Pra não ficar repuxando essa minha costura. Ela fica, assim, bem suave e lisinha. Vocês podem aumentar o ponto um pouquinho de vocês também. Ó, a costura ali ficou bem alinhadinha. Aqui é o decote da minha costa, ó. Eu tô prendendo a costurinha lá pro avesso, ó. Ai, Marília, por que que tu vai fazer o pês-ponto só nessa parte? Aqui, sim, o pês-ponto vai ficar só nessa parte. Porque eu quero que esse decote fique bem alinhadinho e não fique virando nada aqui, tá? Ó, agora, feito isso, a gente pode virar aqui e fazer a costura da frente, ó. Fazer essa costura que desce aqui onde vai os meus botões. E fazer o meu biquinho aqui da frente. Ai, eu tô fazendo uma costura de um centímetro, gente. No geral, aqui, ó. Não é uma costura muito estreitinha, não. Ó, fiz o contorno todinho aqui agora. E vou vir nos cantinhos aqui, vou tirar esse excesso aqui nos cantinhos, ó. Se quiser fazer pique aqui também, pode fazer pique. Esses piques, quando a gente faz a peça toda dupla assim, são bons porque eles ajudam a gente a virar, né? Ajuda lá na hora de virar. Agora, eu vou fazer do outro lado também, eu vou deixar essa minha frente aqui, ó. Alfinetadinha assim, pra ficar bem alinhadinha a hora que eu fizer a minha cava aqui, ó. Ó, agora, eu vou lá do outro lado e vou fazer o outro ladinho da frente, ó. Aí, eu vou vir aqui, vou cortar o excesso aqui da ponta, vou cortar o excesso aqui dessa ponta. E vou fazer alguns piques. Pra me ajudar a virar isso aqui. Pronto! Agora, eu vou fechar a minha cava. Pra fechar a cava, vocês vão alfinetar aqui, ó. Que nem eu fiz aqui no decote, ó. Pra ver se tá bem alinhadinho lá a sobra de costura, ó. Alfineta aqui, pra não repuxar o avesso pro direito, ó. Aqui, vai alinhar bem certinho o ombro. Aqui, ó, lateral da minha costa, ó. Vocês conferem se tá bem alinhadinho aqui também, ó. Alfineta aqui, ó, o decote costa, ó. Já arrumou o outro ladinho aqui também, ó. Tem como ficar feio isso, gente? Tem como ficar torcido ou enviasado depois desse colete? Não tem como, né? Olhem só. Se do avesso já tá ficando assim, ó, bem alinhadinho, imagina lá do direito. Agora, a gente alfinetou aqui a costurinha, ó. Tudo certinho, tão vendo aqui? A gente olha se a nossa costa aqui também tá bem alinhadinha lá com a parte de fora. E então, a gente pode começar a fechar a nossa cava, ó. Vem aqui. E começa a fechar. Segurando bem os tecidos, pra não ficar nenhum mais pra lá, nenhum mais pra cá, ó. Aqui, já tamo na cava da frente, olha só. Eu tô pegando aqui, gente, os dois tecidos, ó. Estou fechando a minha cava, ó. Fechei a minha cava desse lado. Agora, eu vou lá pro outro lado. Tranquilinho também. Então, o que eu fiz? Eu alfinetei, eu alinhei, eu fiz o pês-pontinho na parte do decote. Olha aqui minha costa, que linda. Ó, que bem certinho, todo duplinho. Agora, eu posso tirar todos esses alfinetes que eu coloquei aqui nesse meu decote. Agora, eu pego aqui, ó. Ó. E vou virar essa minha frente aqui por dentro. Aqui, ainda eu nem fiz piques na cava, né, gente? Deixa eu fazer os piques na cava aqui, ó. Porque a cava é curva, então, precisa fazer os piques, tá? Ó. E a gente fez uma costurinha larga. Então, como a cava é curva, a gente precisa fazer aqui os piques. E ele é todo duplo, né? Pra não repuxar. Frente. Frentes prontinhas, bem alinhadinhas. Olhem só, que amor. Falta só passar aqui, ó, pra tirar esse fofo, né? Dar uma frisada aqui, ó, nessas costuras. Vou só dar uma passadinha nele lá. Mas, antes de ir pro ferro, nós vamos fazer aqui a pence da parte da costa, ó. Pra fazer a pence da parte da costa, vocês podem vir aqui no avesso. Marcar a metade, ó, o centro. Né? E marcar a altura dessa pence, ó. Aperto aqui, ó, uns três dedinhos antes de chegar na cava, ó. Tô vendo ali a cava da costa, ó. Cava da costa. Eu vou levar essa minha pence até uns três dedos antes da cava. Porque aqui é a linha do busto. Então, eu tenho que morrer com essa pence aqui, ó. A minha pence vai ter que morrer nessa altura aqui. Eu vou marcar o outro ladinho também, ó. Já vai lá do outro ladinho, marca lá também. Eu tô com a minha costa dobrada. Então, se o limite da minha pence é ali, eu vou vir reto aqui, ó. Já marco o outro ladinho também, ó. Ó. Aqui. Então, qual é a quantidade dessa costura? Eu vou começar ela aqui, ó, com um e meio. Ó. Vou fazer de um e meio aqui embaixo e vou começar lá com nada. Aqui em cima com nada. E vou sair lá embaixo com um e meio. No meio, eu vou chegar até dois, tá? Olhem bem aqui o que eu vou fazer, ó. Aqui tem um e meio marcadinho aqui, certo? Eu vou morrer nessa quantia. Mas, eu vou começar lá com nada. E quando chega aqui na cintura, eu entro um pouquinho mais e saio aqui embaixo nesse um e meio. Olhem só. Eu entrei lá com nada, dei uma curvadinha a mais e morri aqui com menos. Vai ficar assim, ó. A parte da costa desse meu colete, ó. E essa é a nossa costa, ó. Viram como ela cinturou bastante? Olhem só aqui. Agora, é só passar, ó. As duas pences saíram bem delicadinhas, ó. Bem fininha. Certo? Nossas pences passadinhas. Olhem que luxo que ficou. Bem alinhadinha. Bem suave, ó. Nossa costa perfeitinha. Nossos ombros, ó. Ficaram os dois ombros bem bonitos. Bem perfeitinhos. Nossa frente também. Olhem só a passadinha aqui, gente. Ó, que luxo. Olhem. Agora, a gente vai colocar a nossa frente aqui, ó. Que é tudo do avesso, né? Direito com direito. Frente e costa. E vou vestir a minha frente com essa lateral aqui, ó. Ó, aqui a minha costa, certo? Minha costa. Tenho essa rebarbinha aqui, ó, do detalhe da costa, né? Do acabamento. Eu vou vir com a minha frente aqui. Vou encostar ela bem aqui. E vou passar por cima, assim, ó. Ó. Bem bonitinho pra não ficar dentinho ali, pra não ficar escadinha. Posso alfinetar aqui pra mim ir lá embaixo, arrumar lá. Então, eu vou trazer a minha frente aqui. E vai sobrar aqui, ó, da parte da minha costa. Pra fazer a minha barra, certo? Só que essa minha barra eu tenho que dobrar aqui, ó. Mais ou menos meio centímetro, um pouquinho mais. Pra fazer a dobrinha. Então, eu vou pegar aqui, ó, na parte da minha costa. Vou fazer essa dobrinha assim, ó. Deixa eu medir quantos centímetros deu aqui, ó. Deu meio centímetro, tá? Aqui, e vou fazer uma dobrinha assim, desse ladinho também. Ó. Dobrei pro avesso, ó. Tão vendo? Aqui é o avesso da minha peça, ó. Da minha costa, ó. Eu vou dobrar aqui uma barrinha bem pequenininha aqui. Que é a barrinha que eu vou dobrar pra fazer a barra da costa. A barra do meu corpo lá, né? Então, eu peguei minha costa, fiz uma dobrinha aqui em cada pontinha. Então, agora, eu vou unir a minha frente aqui, ó. Já coloquei o recorte da minha costa por cima da minha frente. Vou trazer aqui agora, costurando. Ó. Bem simples, alinha bem a frente, pra não ficar nada repuxado. E vou fazer essa costura aqui na lateral, ó. Unindo a minha costa, a minha frente. É quando chegar aqui embaixo, ó, esse pedaço já tá com a dobrinha, né? Então, eu simplesmente vou dobrar ele por cima da minha frente aqui, ó. Bem esticadinho, bem apertadinho. Dobro por cima da minha frente. E pronto. Quando eu virar assim, ó. Olhem só aqui a lateral do meu colete, como é que vai ficar, ó. Embutidinho, bem bonitinho. Agora, eu vou lá e vou fazer uma limpeza aqui nessa costura. Limpeza da costura da lateral pronta, ó. Limpezinha pronta. Agora, a gente pode desvirar aqui, ó. A cava da costa. Cava frente. Olhem só. E aqui na barra, eu vou só fazer a bainha agora. Ó. Ajeito bem aqui, ó. Já tem a dobrinha marcadinha aqui. Bainha da costa também prontinha, ó. Aqui. Ai, que lindo, gente. Olhem só. Agora, o que que eu faço? Eu vou pegar o lado do direito aqui e vou marcar os botões. Eu falei que eu ia colocar quatro, né? Não vou colocar quatro, não. Vou colocar só três. Ó. Vou colocar três botões. Caseado testado. Agora, vamos para o caseado na peça. Tem que tá bem ajeitadinho aqui, ó. Bem bonitinho, ó. Já fiz as três marcações, ó. Né? Já distribuí aqui aonde eu vou querer esses meus botões. E vamos lá. Caseados prontinhos. Vou abrir, pegar os botões e vamos ver essa lindeza no corpo. Aqui, pessoal, o nosso coletinho pronto. Olhem que luxo, lindo. Pra mim, esse tá um pouco folgadinho. Esse que a gente fez junto hoje, que tem esse recorte aqui. Tô com a minha camisa toda emboladinha aqui embaixo, ó. Pra vocês verem ele assim, como ficou o biquinho. Mas, você pode usar também assim, com a camisa caidinha. E ele assim, por cima, certo? Ó. Vejam que esse aqui, aqui tem uma folga, ó. E quando a gente usa esses coletinhos fechadinhos, o bom é que ele fique mais justinho, bem acenturado. Certo? Olhem atrás como ficou. O comprimento aqui, a costa dele, olha só. Maravilhoso, né? E daí, no caso, esse aqui, que veste MG, ele é mais larguinho. Pode usar ele assim, soltinho. Olhem o nosso bolso aqui, que maravilhoso que ficou esse acabamento, gente. Olhem só. Acabamento de loja, né? Olhem. Que perfeição. Então, se vocês seguirem o passo a passo direitinho ali, vocês conseguem fazer ele assim, perfeitamente. Aqui no decote, ai, Marília, eu quero ele mais fechadinho, pra mim poder fechar aqui. Usar só ele, pode fazer mais fechadinho. Ou podem seguir a mesma medida que eu dei ali pra vocês. Aqui, eu coloquei três botões. Até vou fechar de volta aqui pra mostrar pra vocês, né? Três. Se vocês quiserem colocar um pouco mais... Se vocês quiserem colocar aqui cinco botões, colocar mais dois, pra ele ficar assim, ó, mais fechadinho, pode colocar também. Fica a gosto de vocês. Agora, eu vou colocar aquele menor, que não tem esse recorte aqui, ó. Que é um pouco mais fácil de fazer. Pra vocês verem o que vocês... Olhem, gente, que luxo. Maravilhosa apresentação desse colete, né? Façam aí que vocês vão amar. E quem provar, olhem a cavinha aqui, ó. Que espetáculo. Quem provar, vai comprar com certeza. Então, aqui, eu vou colocar esse aqui. Que é um pouco menor, pra vocês verem. Ele mais acinturadinho. Se fosse pra mim escolher, eu escolheria esse menor. Por quê? Porque eu gosto de usar ele aberto. Não gosto de usar ele muito fechadinho. Então, ele aberto, ele vai ficar mais acinturadinho, ele sendo menor, ó. E esse também é mais decotado. Olhem só onde ele fecha aqui embaixo, ó. Cava certinha também. Olhem a frente dele também. Olha o acabamento, que lindo. Só que esse não tem o recorte, ele tem só a pence aqui. Lá na hora da modelagem, eu mostro pra vocês aonde vocês param. Pra estar fazendo ele assim. Como esse meu aqui, ó. A frente também é toda dupla. A parte da costa dele, ó. Ele é mais curtinho, ó. Vejam que ele é um pouco mais curto do que aquele lá. E fica assim, ó. Pra usar de soltinho, ele cai melhor. Porque ele já é mais acinturadinho, beleza? Também tem só três botões. Mas eu vou mostrar pra vocês ele aqui, fechadinho. Pra vocês verem como ele fica mais acinturado e mais apertadinho aqui no meu busto, ó. Olhem só. Como dá um pouco de diferença daquele. Mas a cava também tá vestindo super bem. Ele abotou aqui um pouco mais decotado do que o outro. O detalhe do bolsinho aqui também, muito fofo. E esse tecido de alfaiataria, gente, é um tudo. Olhem que maravilhoso. Depois de frisadinho aqui, não precisa passar, não precisa mais nada. E esse eu vou usar assim, ó. Soltinho por cima das minhas camisas. Por cima de segunda pele. Por cima de t-shirt. Por cima do que vocês quiserem. Vestidinho, coloca um vestido com uma estampa que tem um detalhe em marrom. Joga o coletinho em cima, coloca uma botinha. Está com duque de arrasar. Para quem gostou, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like. Para não perder os próximos vídeos que virão por aí. E assim, gente, ó. Vocês viram que a cava ficou ótima. Caiu bem. Tanto esse com a pence, tanto esse com o recorte. Mas eu já quero dar uma dica aqui para vocês. Se por um acaso o de vocês não vestir bem aqui na cava. Que às vezes pode errar, né? Pode tirar a cava ali muito grande ou muito pequena. E vice-versa. Aqui, ó. Na hora de fazer esse recorte aqui. De vestibilidade lá para o busto. O que acontece? Eu lá na hora do molde, eu tirei dois aqui em cima. Afunilei. Não tirei nada aqui na altura do busto. E aqui embaixo, tirei dois. Vim. E aqui na altura do busto, não tirei nada. Tá certo? Ai, Marília, o meu ficou folga aqui na cava ainda. Não ficou bem acinturadinho. Mas aqui no busto tá bom. O que vocês vão fazer? Vocês vão aqui em cima, tira mais. Em vez de tirar dois, tira três aqui. E tira três aqui embaixo. E não tira nada na região do busto. E depois de ter tirado três aqui e três aqui. Você faz o encaixe. E aumenta no recorte da lateral aqui. O que faltar para fazer o encaixe do molde de vocês. E então, antes de cortar o tecido de vocês, vocês peguem o papel, colem lá em cima, colem lá. E coloquem aqui na frente de vocês, assim, gente, ó. O papel mesmo. Se o papel encaixar aqui no peito, dá certinho aqui, o tecido depois vai dar certo. Beleza? Encaixem o molde de vocês, colem, prendam com clipes ali em cima. E coloquem no corpo de vocês, assim. Ah, eu achei que vai faltar aqui, ou a cava ficou muito boba, vai lá. Tira mais um pouquinho aqui e faz o encaixe do recorte de novo. E você assenta o seu molde para ele ficar perfeitinho no corpo de vocês. Porque esses tecidos aqui, de alfaiataria e mais social, assim, tem que estar bem certinho o molde para a peça ficar bem certinha no corpo de vocês depois. Beleza? Então, pessoal, beijo, obrigada. Qualquer dúvida, podem me chamar ali nos comentários que eu ajudo vocês a fazer o de vocês. E até o próximo vídeo.